Juni Doni Juni Doni Criadidades Ha! Chupimpa! Eu volto logo! Vovô, você vai sair desse jeito? Vai fazer muito calor hoje Tá tranquilo Te vejo mais tarde Foi uma boa ideia vestir uma camisa nova Mesmo que esteja meio quente Estou aqui, meu chapa Tô indo Sinto que estou sendo o centro das atenções hoje Será que tem alguma coisa estranha no meu rosto? Bom, na cara eu não sei Mas com certeza tem algo nas suas axilas Ai, que tato! Ai, Tartinho! Ai, que tato! Por quê? Por que será que eu sou tão fácil? Juni Doni O que é eu sou? Vamos ensinar! Chupi, 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 chupi Gruda, gruda, sua, sua Chupi, 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 chupi Juni Doni, Doni, vão te ensinar! Quando o corpo vai derreter Ele fica todo mole, mole Quando eles estão pra derreter Os órgãos gritam Me socorre! Perigoso! Quando lá vai resolver Vai suar! O corpo vai desaquecer Pela pele vai escorrer suor O calor vai puxar Evaporar Corre, corre, escorre, corre, escorre Quando o suor escorre Corre, corre, escorre, corre, escorre Quando o suor escorre Ah, é tão bom! Corre, corre, escorre, corre, escorre Corre, corre, escorre, corre, escorre Nós já usamos todo o suor Quanto a isso, sem problemas Enquanto estiver viva Vai ter suor! Corrente sanguínea, as glândulas Os resíduos todos vão passar Glândulas, sudoripará Água vou passar Pro estoque Cheia de suor Que transporte Quanto mais melhor E logo que fizer calor Os poros vão abrir Liberou Corre, corre, escorre, corre, escorre, corre, escorre Quando os resíduos saem Ah, é refrescante! Corre, corre, escorre, corre, escorre, corre, escorre Quando os resíduos saem Ah, refrescante! Corre, corre, escorre, corre, escorre, corre, escorre Quando o suor escorre Ah, é tão bom! Corre, corre, escorre, corre, escorre, corre, escorre Todos os resíduos saem Ah, é tão bom! Ah, é tão bom! O suor regula a temperatura do corpo e também retira as impurezas. O suor tem um papel muito importante no nosso corpo. Por isso não precisa ficar com vergonha do seu suor. Além disso... Você vai suar menos se vestir algo um pouco mais leve. Ah, é tão bom! Uh, 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 uh... Chubi, 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 chubi! Curta! E se inscreva!